E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dami do Cofito aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com esse super carrinho E nós vamos fazer uma trilha off-road Um rally aqui, off-road com esse super carro Se você aí já curtiu essa ideia Já clica no botão de gostei Se inscreve no canal e clica no sininho Porque o Dami do Cofito está muito rápido com esse carrinho branquinho E você aí ser humano, acha que o Dami do Cofito vai conseguir chegar até o fim do rally off-road? Já comenta aí, o Dami do Cofito consegue sim ou o Dami do Cofito consegue não? Comenta que eu vou estar lendo todos os comentários E dando coraçãozinho Então comenta aí Eita, temos que frear Porque tem uma mega curva aqui Perfeito Agora é só a gente acelerar E já vamos pegar o quarto checkpoint O checkpoint de número 4 aqui Foi E agora faltam só alguns checkpoints Só que está ficando difícil Porque essas curvas aqui são muito curvadas Aí é complicado O Dami do Cofito está acelerando aqui Mas vamos lá Eu gosto de andar muito rápido E você, ser humano? Gosta de andar rápido aqui nos joguinhos? Comenta que o Dami do Cofito também quer saber Vamos que vamos Olha só a natureza Ao redor aqui da gente Eita, quase que o Dami do Cofito Caiu do penhasco aqui Que loucura é essa? Olha só Vamos ter uma bela de uma curva Aqui para o canto direito Oh, vira, vira, vira E o carrinho virou Perfeito Agora Vamos mais uma curva aqui para o lado esquerdo E... Tcharam Conseguimos Conseguimos passar para cá Agora vamos acelerado Hi-hah Olha que legal Nossa Isso aqui está sendo incrível Demais, seres humanos Olha a super velocidade Que o Dami do Cofito está pegando Uma velocidade muito rápida Mais rápida do que a própria velocidade Uou Eita Nós quase batemos aqui o carrinho Já pegamos 8 checkpoints 9 agora Faltam Um pouco Menos de 20 Faltam só 19 checkpoints Falta pouco Eu acho que o Dami do Cofito vai conseguir Porque nós estamos nos saindo muito bem Aqui Olha isso Uou Quem confia que o Dami do Cofito vai conseguir Comenta Eu confio sim Dami do Cofito Eita Me perdi aqui Nas mastegas Nos matagal Mas está sendo muito divertido E muito legal Olha só Até rimou E agora você, ser humano Se inscreve no canal Vamos lá Agora a gente dobra aqui à direita Uou E aqui a gente acelera muito nessa mega rampagem Mega rampagem não, né Nessa mega reta aqui Do Rally of Road Com o carrinho branquinho Eita Vão, 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 vão Quase batemos na pedra Olha só Onde que a gente veio parar com o carrinho Quase entramos lagoa Adentro, seres humanos Aqui a gente vai ter que dar uma ré Não vai ser fácil aqui A gente acabou se perdendo Vai, carrinho Você consegue Você é muito poderoso, carrinho Você é o carrinho poderosinho Vai, 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 vai Ih, seres humanos O carro trancou aqui Que loucura é essa Não, 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 não Entra na água não E o carro quase entrou na água Pô, essa foi por pouco Vai, carrinho Não, eu não acredito que esse carro vai entalar aqui, seres humanos O carrinho não pode entalar não Uma ele desceu e ele vai ter que subir Olha só, o carro tá quase atolando Vai, carro Vai, vai, vai Você consegue Foi Eita, trancou na árvore Vamos dar uma ré aqui Agora a gente vai pra frente de novo Vai, 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 vai Vai, carro Você consegue ir pra frente Ih, seres humanos Esse carro acabou entalando E já estamos aqui novamente, seres humanos E acabamos de pegar o checkpoint de número 13 O Dama Escozita conseguiu chegar até aqui de novo E agora nós vamos finalizar esses checkpoints tudo Confia no Dama Escozita Porque da segunda vez o Dama Escozita vai conseguir Agora vamos rapidamente aqui Ih, ó Já vamos frear aqui Virar aqui à esquerda Bonitinho Agora viramos aqui à direita também Olha só Viramos à direita Bom E Aqui temos que tomar muito cuidado Bom, ainda bem que eu consegui frear Então se a gente errasse esse local aqui Nós ia cair lá pra baixo E teríamos que começar desde o princípio Mas isso não vai ser necessário Porque nós estamos conseguindo, seres humanos Na segunda tentativa Tá dando tudo muito certo Agora a gente sobe aqui Perfeito E vamos lá Caramba, seres humanos Olha só que coisa legal Eita Vira aqui à direita Perfeito Agora vamos virar aqui Pro lado esquerdo Olha isso E viramos aqui pra direita de novo Eita Nós saímos do rali E viemos pra uma rua normal, seres humanos Que estranho isso daqui Aqui nós temos que frear Eu não sei o que tem ali na frente, hein Era uma curva Ainda bem que nós freamos Eita Nós batemos o carrinho Vai carro Por favor, continua andando Muito bem O carrinho tá andando Enquanto ele estiver andando Vai dar tudo certo, seres humanos Todo mundo torcendo pro carro continuar A andar aqui Faltam apenas oito checkpoints Então nós vamos conseguir Olha só Agora falta aqui esse checkpoint Agora faltam só sete O carro tá meio destruído Porque a gente acabou se perdendo na curva E batendo numa árvore Mas ainda tá andando Enquanto o carro estiver andando E está tudo muito bem Tá dando um aviso ali Que tá faltando óleo no motor Mas agora é tarde Vai ter que andar sem óleo no motor mesmo Pelo menos até quando o carro conseguir Faltam apenas poucos checkpoints Então tá sendo fácil demais Fácil demais são, né Tá sendo difícil demais Mas o Damage Cogita vai conseguir Porque eu sou muito bom motorista Eita Olha só Esses lugares aqui São muito difíceis Mas tá tendo legal Demais Esse rali da floresta E tá tudo certo O carro tá andando normal Tá puxando um pouco pra esquerda Na verdade Mas isso não tem problema A gente arruma aqui na direção Faltam apenas cinco checkpoints De seres humanos E isso é muito bom Porque cinco checkpoints É rapidinho ó Já pegamos mais um aqui E Perfeito Conseguimos com esse checkpoint aqui E agora faltam apenas quatro Será que o Damage Cogita vai conseguir? Já clica no gostei Se você acha que sim Também se inscreve no canal E clica no sininho Vamos dobrar aqui A esquerda Perfeito Dobramos E faltam três checkpoints Seres humanos Estamos mais perto Do que longe E agora a gente tem que tomar Todo cuidado Porque nós não podemos Acelerar muito o carro Que não vai dar ruim O carro vai parar de funcionar E aí lascou né Seres humanos Porque o Damage Cogita Não é muito bom Com carros assim Que não são bons de controlar né Então a gente tem que tomar Cuidado E vamos lá hein Agora a gente dobra aqui A esquerda Vamos lá hein carrinho Vamos lá dobrar a esquerdinha aqui Perfeito Bom E falta só no checkpoint Seres humanos O Damage Cogita Vai vencer Será que o Damage Cogita Vai conseguir? Cadê esse checkpoint? Eu estou muito ansioso Para encontrar ele E vamos que vamos Olha só A gente dobra aqui A direita Vem aqui E dobra A esquerda Perfeito Dobramos Uou E está sendo Incrível demais Já estamos vendo aqui O último checkpoint Seres humanos E Lá vamos nós Olha só Start Uou E nós Concluímos E fomos Aprovado Se você curtiu Clica no gostei Agora mesmo E clica num desses vídeos Que está aparecendo aí Tchau 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 Tchau